Fala aí pessoal, meu nome é Vinícius Salvadori e eu sou criador do Projeto Crawling. E há mais ou menos uns dois anos eu ainda não tinha tanta familiaridade com Synth, com sintetizador. E o meu processo criativo era um pouco mais lento, tinha que ficar caçando presets, isso demora um pouco. E mesmo assim ainda não conseguia atingir o resultado que eu queria de fato. Então, como eu queria seguir com isso como profissão e tal, queria evoluir, eu busquei o Alencaus e comecei a fazer o curso. E comecei a fazer o curso de síntese sonora. Depois do curso eu senti uma evolução muito grande e uma maturidade muito maior para tratar até de outras questões que não a síntese. Como arranjo, própria mix, porque depois que você entende a composição dos timbres, isso dá uma clareza maior até para esses processos. Sem contar da parte criativa que me ajudou demais, me melhorou infinitamente. Porque no processo de síntese, no laboratório, quando você está buscando um timbre, você acaba esbarrando em outros. E isso vai criando um mindset muito maior e otimizando muito mais seu trabalho. O curso foi muito foda, o Alencaus é super didático, conhece demais sobre síntese, tem aí anos de caminhada. E é uma puta referência para mim, por isso que eu busquei ele. E foi muito produtivo. Achei que me ajudou demais a ter uma clareza maior sobre os parâmetros. E o entendimento melhor sobre os VSTs, enfim. Uma coisa legal que eu acho que aumenta bastante é a questão da percepção. De você começar a escutar a música, mas reparar nos elementos e começar a tentar decifrar isso. Como por exemplo, sei lá, você escuta uma música de alguém que você gosta e fala Pô, isso aí eu acho que eu sei fazer, eu acho que eu sei que é onda que ele usou. Começa a tentar visualizar o processo criativo. E aí a partir daí você consegue chegar num resultado muito próximo ou em outras coisas tão boas quanto. Então acho que isso é muito bacana. Começa a dar um amadurecimento no seu workflow muito massa. Sem contar uma outra questão que eu acho muito importante, que é todo o suporte que o Alencaus dá depois do curso. Que é a questão do grupo de alunos para trocar experiências, trocar informações. E ter uma galera para trocar ideia mesmo. Sem contar as ações que o Alencaus faz nos grupos. Eu, por exemplo, lancei minha primeira música na primeira compilação que ele fez dos alunos. No BA Crazy Lessons. E pô, isso é muito estimulante para quem está aí na caminhada. Ter essa valorização. Então acho que vale super a pena para quem está buscando evoluir. E é isso. Super recomendo. E um forte abraço. Falou!